Jesus usa das suas parábolas para ensinar sobre a vida prática no reino de Deus. E dentre as suas diversas parábolas, existe uma que ainda provoca certa discussão, que além de muitas coisas, se é ou não uma parábola. Esta parábola é geralmente intitulada nas Bíblias como a parábola do Rico e Lázaro. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Como sempre eu tenho falado, este canal tem a preocupação de levar até você muitos estudos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a teologia e sobre a vida cristã. E para você não perder de vista este canal, se você é novo por aqui, é muito importante você deixar o seu gostei, o seu like, se inscrever no canal e também clicar no sininho das notificações. Vídeos novos todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã. E não se esqueça também de compartilhar este vídeo com outras pessoas e o seu comentário é muito importante. Então, deixe nos comentários a sua crítica, a sua opinião, suas perguntas, sua sugestão de vídeo e até mesmo um acréscimo ao tema desta parábola de Jesus. Dito isto, vamos ao tema do vídeo, a parábola do Rico e Lázaro. De maneira semelhante aos mestres da Antiguidade, principalmente os mestres orientais, Jesus fazia uso de um recurso didático muito interessante, as parábolas. Afirma-se que um terço dos ensinos de Jesus foram dados por meio das parábolas. E ainda que alguém possa apontar alguns textos do Evangelho de João, como a suposta parábola do bom pastor e a suposta parábola da vinha, mas ainda permanece a ideia que as parábolas de Jesus estão narradas somente nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, pois os textos do Evangelho de João apontam mais para uma alegoria do que para uma parábola. Nesse sentido, permanecendo a ideia de que as parábolas de Jesus estão somente nos Evangelhos Sinóticos, Então, o número de parábolas gira em torno de 40, variando conforme a interpretação dos diversos eruditos da Bíblia Sagrada. Dentre as parábolas, a parábola do Rico e Lázaro, narrada unicamente no Evangelho de Lucas, é uma das mais discutidas parábolas de Jesus. Primeiramente, a discussão se dá em virtude se o texto é ou não uma parábola. Além disso, o texto ainda apresenta elementos como Hades, seio de Abraão, comunicação entre aqueles que já morreram, estado de consciência plena, abismo entre os dois ambientes, etc. Enfim, esse texto do Evangelho de Lucas apresenta algumas dificuldades em sua interpretação. Antes de entrarmos no texto do Evangelho de Lucas, é muito importante apresentar um conceito sobre o que vem a ser uma parábola. As parábolas estão no Antigo Testamento, como a parábola de Jotão, a parábola da ovelha e o pobre, dita por Natan ao rei Davi, a parábola do espinheiro e do cedro e outras mais, bem como no Novo Testamento, como a parábola do joio e do trigo, a parábola do tesouro escondido, a grande parábola das coisas perdidas que envolve uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido e outras diversas parábolas. Assim, inicialmente, uma parábola é um dos diversos estilos literários contidos na Bíblia Sagrada. Isto é, ao lado da prosa, da poesia, da narrativa, do mandamento, da profecia, da epístola, da novela e outros mais, a parábola é um dos estilos literários da Bíblia Sagrada. De maneira bem simples, uma parábola é uma narrativa que faz uso de coisas verdadeiras, como um lavrador, um pai de família, um empregado, um rei, um pastor de ovelhas, etc. Mas não é uma história verdadeira. No entanto, uma parábola não é apenas uma história contada. Mas, além de uma história contada, ela traz ao ouvinte a oportunidade de se identificar com o que ele está ouvindo e chegar a uma conclusão. Nesse sentido, a parábola apresenta uma ideia a ser refletida pelo ouvinte. Um ensino moral e ético para ser comparado com o que se está vivendo. E é exatamente isso que a expressão grega parabole, traduzida por parábola, apresenta. Ato de colocar algo ao lado. Uma comparação de uma coisa com a outra. Ao se fazer a comparação do que se está ouvindo com a própria vida, consequentemente, há em uma parábola um ensino a ser transmitido. Desse modo, uma parábola propõe uma ligação entre o narrador, a mensagem e o ouvinte. Uma parábola não apresenta elementos profundos, mas, fazendo uso de poucos personagens, sua estrutura é simples e descomplicada, tornando possível a compreensão de quem a ouve. E mesmo que uma parábola tenha uma ideia central, contudo, ela apresenta pontos secundários, como na parábola do filho pródigo, onde, por um momento, o filho mais velho passa a ser um elemento importante na parábola. Uma particularidade nas parábolas de Jesus é que em nenhuma delas é citado o nome de alguma pessoa, exceto na parábola do rico e Lázaro. Ou seja, nas demais parábolas, Jesus sempre fez uso de expressões como um rei, um semeador, um homem, uma mulher, etc. Mas, nesta parábola de Lucas, Jesus afirmou havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Esta exceção nesta parábola é que promove a discussão se o texto é ou não é uma parábola. O texto do Evangelho de Lucas apresenta uma história apresentada por Jesus que inicia de maneira muito semelhante às suas demais parábolas. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Após isso, Jesus afirma que esses dois homens morreram onde Lázaro foi levado ao seio de Abraão e o rico foi sepultado. Dentro do Hades o homem rico viu Lázaro no seio de Abraão e clamando por Abraão pediu-lhe que Lázaro mole na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua pois estava em um lugar de grande tormento. Como resposta Abraão lhe informa que por toda a sua vida o rico recebeu o que era de bom e de melhor mas Lázaro recebeu somente os males. Além disso Abraão também informa que entre eles há um imenso e intransponível abismo. Não se contentando com a resposta o rico pede a Abraão que mande alguém até a casa de seu pai para lhe avisar da realidade do grande tormento do lugar onde estava. Então Abraão lhe responde eles têm Moisés e os profetas assim deve ouvi-los para não irem para o lugar de tormento. Ainda não satisfeito com a resposta de Abraão o rico implora para que alguém que já tenha morrido ressuscitasse para avisar seus parentes a fim de arrependerem-se. Contudo finalmente Abraão lhe responde se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Como já foi apontado esse texto que é intitulado em algumas bíblias como a parábola do rico e Lázaro traz algumas discussões principalmente sobre se ele é ou não uma parábola? Esta discussão é em virtude de Jesus citar o nome de um dos personagens da parábola Lázaro. Logo se o texto não é uma parábola então é uma narrativa real de um fato acontecido assim abrindo porta para a formulação de doutrinas bíblicas a partir desta narrativa. Contudo embora apresente a exceção da citação de um nome próprio a maioria dos intérpretes do novo testamento afirma que esse texto é uma parábola de Jesus ao analisarmos esta parábola precisamos entender que ela está inserida dentro de um contexto isto é o texto segue após a parábola do mordomo infiel e da repreensão de Jesus aos fariseus a ponto de chamá-los de avarentos assim a parábola do rico e Lázaro é uma resposta de Jesus aos avarentos fariseus que se portavam de maneira infiel ao que o senhor lhes tinha confiado isto é o rico diz respeito à classe religiosa de Israel enquanto Lázaro diz respeito aos que dependem unicamente de Deus não são apontadas as maldades que o rico cometera mas o bem que evitava fazer com aqueles que se alimentavam das migalhas que sobravam de sua mesa nesse sentido Jesus aponta que não basta fazer o mal mas evitar de fazer o bem já é condenatório para alguém embora o texto não fale sobre o sepultamento de Lázaro somente o do rico Jesus apresenta o contraste de que Lázaro foi do sofrimento terreno ao prazeroso descanso eterno enquanto o rico foi do momentâneo prazer terreno ao eterno sofrimento Jesus ainda adentra na crença do judaísmo que quem estivesse no seio de Abraão no paraíso ou no Hades lugar de tormento poderia ter a visão um do outro acreditavam também na existência de um estado intermediário antes da condenação eterna onde era possível já se ter noção do paraíso eterno ou do sofrimento eterno mas mesmo como em um estado intermediário já existia um intransponível e grande abismo entre o seio de Abraão e o lugar de sofrimento como o pedido desesperado do homem rico que suplica que Abraão mande a casa do seu pai alguém para avisar seus irmãos do tormento eterno contudo Abraão informa que na vida terrena eles têm a Moisés e os profetas ou seja enquanto eles estão na vida terrena possuem a palavra de Deus para lhes advertirem da realidade da vida eterna e do sofrimento eterno é nítido que Jesus está indiretamente apontando para ele mesmo pois ele é o cumprimento de Moisés a lei e dos profetas em outras palavras Jesus é o caminho para a vida eterna como pedido final o homem rico pede a possibilidade da ressurreição de alguém para divertir seus familiares quanto a realidade do sofrimento eterno a resposta de Abraão foi que se não acreditam em Moisés e nos profetas ou seja não acreditam em Jesus também não acreditariam em alguém que ressuscitasse alguns interpretam que a citação de Jesus de um nome na parábola seja uma referência a Lázaro que tinha sido ressuscitado pois a classe religiosa de Israel intentava matar Lázaro e os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro porque muitos judeus por causa dele iam e criam em Jesus Lázaro irmão de Marta e Maria certamente testemunhou um estado intermediário e regressou sendo uma testemunha viva de quem é Jesus contudo a classe religiosa pretendia matá-lo assim mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e pregasse sobre a vida eterna e o sofrimento eterno não acreditariam nele para conhecer mais sobre as parábolas e demais elementos literários da Bíblia Sagrada bem como aprender mais sobre a interpretação bíblica conheça a obra a espiral hermenêutica uma nova abordagem à interpretação bíblica e a outra obra introdução à interpretação bíblica são duas obras com profundidade apresentando diversos aspectos da interpretação bíblica da hermenêutica bíblica os links para você conhecer cada uma destas obras com mais detalhes e saber valores e condições de pagamento estão logo aqui abaixo na descrição do vídeo se você quiser você pode ter em mãos o texto desse vídeo um estudo bíblico no formato pdf para isso faça uma assinatura do canal mais informações sobre como fazer assinatura clique logo aqui abaixo do vídeo no botão seja membro muito obrigado por sua preciosa e abençoadora audiência um abraço e até um próximo vídeo vídeo e aí